Marindo. Nem quase. eu me lembro de vocês. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz de vocês. Eu não vou ter nada aqui, porque a minha mãe virou. Eu estou muito feliz. É uma hora eu só por um tempo, mas eu gostei do trabalho, porque eu estou muito bem. Eu estou muito feliz. Não, não é? Não é? Não, não é? Não, não é? Eu não sei se que a gente tem que ir embora. Eu não sei se que a gente tem que ir embora, mas a gente tem que ir embora. mas isso é muito difícil. O que eu queria dizer, o que eu queria fazer aqui, é que eu vou sair com a moça, e eu vou falar na minha vida. Eu estou com a mão de me fazer uma coisa aqui, mas eu não vou falar com a garra, mas eu vou ajudar. Eu vou fazer uma garra e não vou comer. O que é isso? porque ela é uma mulher forte. Ela provoca para a família, educa para a família, faça tudo para a família. Nós acreditamos que uma pessoa não pode trabalhar só. Você precisa de apoio de um outro. As mulheres aqui têm essa unidade. Eles trabalham como um grupo. Então, isso é uma estratégia para evitar a explicação. Isso é?' Eu não vi! Ela vai nascer mais um livro. Eu nem vou contar... Isso é isso! Eu vou fazer a minha família. Porque eu vou fazer isso. 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 Ela vai pagar 4 dólares por mês. E ela pode levar mesmo a month without selling a single bel. Eu vou fazer isso. Eu sonface, eu sou o ceda. Eu tenho que fazer isso. Eu estou pedindo para mim mesmo. Eu vou fazer isso para mim. Eu faço isso." Eu sou a senhora. Eu perdi seu coração. Eu sou a senhora. Eu gostei muito, porque eu gostei muito do mundo, porque eu gostei muito do mundo. Aqui há algo maravilhoso sobre Salama. Você vê que quando ela veio, ela tinha uma mentalidade sobre o que ela queria fazer. Ela queria que ela brilhe as pedras como a mãe. Cata. Ela transformou com a pedra com o programa que tiver, ela tem que abrir a mente. Ela está trete de uma complicado carreira. E现 ela é determinada de ser professora. Sou alguém minta sempre com amor ! O meu pai não fiz щоб�ilhas sinceras boas! Souắt de mim. Obrigado. Eu gostaria de agradecer por isso. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer. Um dia, ela vai salvá-la toda a família. Não pode ser amanhã, mas no futuro, a família vai se transformar. Não pode ser a família que vai se transformar hoje só por causa da salama. Eu estou aqui para a casa. 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 Já deixo para a casa. E eu estou aqui. Eu estou aqui para a casa. O pes Gadvu? Eu não espalbei na mausização. Eu não espalho o minuto. Tchau, tchau.